Eu tenho conversado com algumas pessoas aí, principalmente depois de 7 de setembro, que ficaram muito impressionados com aquelas imagens de televisão, sobretudo na Globo News. Passou boa parte do dia ali mostrando os desfiles de 7 de setembro, mas a cada momento mostrando também protestos feitos por petistas, por comunistas, em várias capitais, contra o governo Temer. Eu fiquei olhando atentamente aquelas manifestações. Inclusive em Brasília. O ministro da Casa Civil, Eliseu Patilha, foi irônico e disse, olha, foram 18 pessoas que estavam protestando aqui em Brasília. Não eram 18, mas era 2.700. Muito menos do que aqueles meio milhão que tomavam a esplanada do ministério no governo Dilma para protestar contra o governo Dilma, para derrubá-la. Coisa que acabou acontecendo. Mas enfim, muita gente está impressionada com essas manifestações, mas sobretudo com a belicosidade de alguns grupos de mascarados que resolveram botar para quebrar. Claro que em São Paulo, a PM, aqui no Rio Grande do Sul, obrigada. Estão contendo essa gente, botando na cadeia, que é o que tem que acontecer. Manifestações, ok. Pacíficas, ok. Quebra, quebra. É coisa de bandido. Como, aliás, eu acho que mascarada é coisa de bandido também. Há uma discussão enorme aí a respeito dessas máscaras. Aqui em Porto Alegre há uma lei aprovada pela vereadora Mônica Leal que proíbe o uso de máscaras em manifestações políticas. Simplesmente proíbe. Eu até estive conversando com a vereadora e perguntei para ela, escuta, eu li essa sua lei e ali não tem punição nenhuma para quem anda mascarado. A Mônica Leal, além de vereadora, ela é filha de um ex-coronel do Exército, Pedro Américo Leal, um homem que ocupou vários cargos aqui, inclusive de chefe de polícia no Rio Grande do Sul. Está acostumado. Estou falando isso porque ele está acostumado, então, a lidar com as leis. E o que ela me disse é muito acaciano. Ela me disse o seguinte, olha aqui, se a lei for violada, de modo assim flagrante como esse, cabe à própria polícia fazer cumprir a lei. Ou você apela para a polícia para que ela faça cumprir a lei. Ou se não for o caso, você apela para a justiça. Mas se está havendo uma manifestação, a polícia está lá. E alguém está violando uma lei, cumpre-se a lei. É simples assim. Mas, enfim, de qualquer maneira, esse assunto, inclusive, dos mascarados, está nas mãos do ministro Luiz Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Houve um recurso do PR de São Paulo, em relação, do Rio de Janeiro, em relação a uma lei estadual que proíbe máscaras. E o Barroso disse que até o final do ano ele tomou uma atitude em relação a isso, mas já deixou claro que é contra o uso de máscaras em manifestações. Uma lei estadual em São Paulo também existe sobre o mesmo assunto. E se alega lá que não foi regulamentada a lei. De qualquer modo, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Esses protestos todos, não sei se vocês atentaram, mas eles impunham a consigna Fora Temer. O que nós podemos entender com Fora Temer é... Eles chegam a falar em eleições gerais, mas na verdade, como são grupos do PT, do PCdoB e outros renegados sociais, esse Fora Temer quer dizer Dilma de volta ao governo? Para que cometa novos crimes de irresponsabilidade e seja cassada de novo? Ou vamos de Lula, que está prestes a ir para a cadeia como corrupto? Aliás, outro corrupto do PT foi para a cadeia hoje de tarde, estava foragido. O ex-presidente da FUNCEF. Foi para que estava foragido, se apresentou, está na cadeia. Esse Fora Temer, dessas manifestações, nas capitais principalmente, quer dizer apoio total aos corruptos do PT e dos governos Dilma e Lula, que já estão na cadeia como bandidos, como ladrões? Quer dizer isso? Assalto aos cofres públicos? É para isso que eles estão na rua, essas minorias agressivas? Ora, não se impressione demais. Aliás, é que eu quero repetir, encerrando esse comentário aqui, o que eu li agora de tarde num comentário do Percival Pugina, aqui de Porto Alegre. E também num banner que eu vi no meu Facebook, que diz simplesmente o seguinte, é irônico, nós aguentamos 13 anos, vocês, gritando, fora tudo, gritando, viva Lula, viva Dilma, 13 anos nós aguentamos, vocês não querem aguentar nem 3 meses, vocês vão ter que aguentar muito mais do que 13 anos. Então, senhores, não esquentem demais, não, porque esses grupos todos que estão na rua aí gritando, que são, vocês sabem, é pouca gente, muito pouca gente, são os que restam do PT, do PC, do B, dos renegados sociais, que não querem encarar a realidade de que os líderes que estão defendendo as consígras pelas quais eles estão empunhando paus e pedra nas ruas, ou já estão na cadeia como ladrões, ou vão acabar na cadeia como ladrões. Esses jovens, principalmente, estão na rua para ficar defendendo o ladrão? Eu simplesmente não acredito nisso, sabe? Não acredito.